Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800, segundo episódio da nossa série. Bom, no primeiro episódio a gente conseguiu deixar estável a nossa cidadezinha aqui, nossa estratégia agrado, né? Ficou bem bacana. Essa ilha aqui tá o nome dela, outras ilhas a gente pode pôr outros nomes, beleza? Deixa eu pensar aqui. Tá tudo ok, tá tudo pronto aqui pra começar a subir de nível aqui, pra gente ter mais força de trabalho, tá? Só que antes de fazer isso, eu queria dar só uma pinceladinha com vocês aqui na parte das correntes de produção, né? Que é chamado no jogo de corrente de produção. Eu comentei que o jogo é baseado em produção, mas eu não expliquei exatamente como, né? No outro episódio. Então eu vou dar só uma pincelada aqui pra vocês entenderem, tá? Como é que funciona? Por exemplo, aqui a nossa... O nosso lenhador, né? Ele tem uma linha de... Deixa eu clicar aqui direto aqui, que fica mais fácil de mostrar pra vocês. Aqui, ó. O nosso lenhador aqui. Tá vendo? Ele tem um tempo de produção de 15 segundos. Tá? Então a cada 15 segundos, ele produz... É... Duas toras. Né? Ele produz uma tora, quer dizer, desculpa, a cada 15 segundos. Então em 30 segundos, ele vai produzir duas toras. É o mesmo esquema do Satisfactory, tá? Aí a próxima, que é o corte, ele faz a mesma coisa. Ele produz um pra um. Então pra cada tora produzida, é produzido uma tábua também. Então aqui, a produção é um pra um. Tá vendo? A cada 15 segundos uma tora. A cada 15 segundos uma placa. E aí eles entregam aqui. Se a gente for aqui na parte da... Daqui da batata. Olha lá. Vamos clicar aqui na batata. Olha lá. A produção da batata. Sai... É... Acho que é tonelada, se eu não me engano. Esse 1 aí é uma tonelada, tá? Então a... É... A cada 30 segundos, produz uma tonelada de batata. Tá? E a próxima linha de produção, né? Corrente de produção, é o... É a cachaça. Então a cada 30 segundos, produz uma cachaça. Então a linha de produção aqui também é bem simples, tá? É um pra um. Então pra cada fazenda de batata que esteja 100%, né? Com 72 campos, vai produzir uma tonelada. Se tiver 100% a produção, tá? Não esqueçam disso. Tem que estar 100% a produção. Então tá perfeita aqui no caso. Tá vendo ali? É... Perfect Productivity. Tá vendo? Productivity, né? É... Tá no máximo. Entendeu? Então vamos clicar aqui na cachaça. Tá 99%. Olha lá. 100 agora. Entendeu? Então a produção aqui também tá perfeita. Esse tempo aí, esse 99% aí, é só essa viradinha aqui, ó. Que a... Que a carroça tá dando aqui no cantinho. Tá vendo? Ela vai lá, pega, volta, tá vendo? Dá uma caidinha na produção. E aí depois ela já volta de novo pra 100%. Tá? É só essa viradinha aqui. Pra essa produção ficar 100%, era só eu ter dado um espacinho aqui e ter colocado uma ruinha entre os dois. E aí seria automático. Não teria essa curvinha aqui. Mas eu quis manter dessa maneira aqui, pra eu poder usar essa rua por completo, né? Eu poderia ter dado só um espacinho aqui entre os dois e eu manteria uma produção de 100%. Mas aqui tá perfeito da mesma forma. Tá tranquilo. Tá? Isso aí não vai atrapalhar. Tanto é que vocês podem ver que a produção tá muito boa. Aqui agora, a produção de... de lã. Tá vendo? Ela produz lã a cada 30 segundos uma tonelada e as roupas a cada 30 segundos, a cada 30 segundos produz uma tonelada de roupa. Então a produção aqui é um pra um também. Por isso que eu fiz dessa forma, tá? Por isso que eu coloquei um pra cada um. Porém, agora, quando a gente entrar na parte aqui da produção de tijolos, o que que vai acontecer? Deixa eu ir aqui nos trabalhadores. Olha lá. Tijolos. Olha a linha de produção. A... né? O poço de argila, ele produz uma tonelada de argila a cada 30 segundos. Porém, a fábrica de tijolos, ela produz uma tonelada de tijolos a cada um minuto, tá? Então eu vou produzir duas toneladas, enquanto a fábrica de tijolos vai processar uma tonelada só. Então, pra cada poço de... deixa eu até construir aqui já. Então, pra cada poço de argila, né, eu posso colocar duas fábricas de tijolo. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó. Deixa eu deixar um espacinho aqui. Assim, mais ou menos. Aqui. E aqui. Eu posso colocar duas fábricas de tijolo. Deixa eu copiar aqui minha... Posso até deixar aqui assim. É, posso até deixar aqui assim. Tá? Então aqui eu passo a rua agora aqui no meio. Dessa forma. E dessa forma. Ainda sobra um espacinho pra fazer alguma coisa aqui depois. Então o que vai acontecer? Vai entregar pra cá uma tonelada e vai entregar pra cá uma tonelada. Enquanto ele vai processar durante um minuto. Então a produção aqui vai ficar em 100%. Acredito eu que vai ficar em 100%, né? Deveria ficar pelo menos. Só vai faltar mão de obra, né? Então a gente tem que começar agora aqui a aumentar o nível das casas. Você tem duas opções de aumentar o nível das casas aqui com atalhos, tá? Você pode clicar em cima da casa e apertar a tecla U. Automaticamente vai aumentar o nível. Ou você pode simplesmente apertar a tecla U antes de clicar na casa. Deixa eu sair da casa aqui. Apertar a tecla U. Tá vendo? Vai ficar o simbolozinho da casa com uma setinha pra cima. Significa que esse aí é o símbolo de upgrade, tá? E aí você seleciona as casas que você quer dar upgrade dessa maneira assim. Isso aqui serve pra blueprint também, tá? Se você tiver blueprint e você quiser pintar tudo de uma vez, você pode fazer isso. Tá? Olha lá. Todas as casas subiram de nível de uma vez. Ou você pode sair clicando de uma em uma também até ficar no limite ali, ó. Olha lá. Subiu o nível. Agora eu tenho o porto disponível. Agora eu posso fazer velas. Tá? Melhorar a minha parte aí de... De rotas de comércio e tudo mais, né? Que já já a gente vai entrar nisso. Tá? Agora eu tenho 60 de mão de obra disponível. Eu acho que aqui agora ficou... Olha lá. 50 de mão de obra certinho. Aqui mais 25. E aqui mais 25. Tá? Vamos ver como é que tá aqui a produção. Produção de 91%. Aqui a produção... Vai aumentar, tá? Porque agora acabou de entrar a força de trabalho. Já já vai aumentando. Tá vendo que tá subindo ali, ó. 67. Abaixou agora, né? Por que que tá lento assim? Produção aqui. Tá caindo porque não tá chegando a tempo, é isso? É, aqui tá certo. Produz a cada 30 segundos. Tá estabilizando ainda, né? Mas é isso, tá? Você produz aqui o tijolo. A cada 30 segundos você produz uma tonelada. E a cada 1 minuto você produz uma tonelada, tá? Então aqui é 2 pra 1. Estranho. Então aqui aumentou agora, né? A produtividade. Tá aumentando. 76. 77. 78. Tá aumentando. É porque só quando produz que mostra, né? Então até estabilizar. Que tá vendo? 80. Esse aqui tá subindo rápido a produtividade. Ó lá, carregou. Vai voltar pra cá agora o cavalinho. E com isso eu tô aumentando a minha quantidade de tijolo. Que no momento tá estável. Tá vendo essa setinha aqui pro lado aqui, ó? Significa que tá estável. Essa setinha verde pra cima, significa que tá subindo o meu estoque, tá? As setinhas verdes, significa que tá subindo o meu estoque. E a setinha pra baixo, significa que meu estoque tá diminuindo, tá? Então eu preciso aumentar a minha produtividade de madeira. Agora que eu liberei o porto... Depois a gente volta aqui pra dar uma olhada aqui na produtividade. Agora que eu liberei o porto, o que que acontece? Eu já posso produzir as velas. Então eu vou aproveitar que eu já tenho essa área aqui de produção aqui de... E vou continuar com ela aqui. Produzindo. Então aqui eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá. Então eu vou repetir aqui a... A produção de lã. Né? Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui. E agora aqui eu vou colocar uma produção de velas. Acho que tá faltando tijolo, né? Falta tijolo ainda. Tem que esperar mais um pouquinho. Eu vou aproveitar que eu tenho outra... Tá faltando fazendeiros já agora, né? Tá vendo? O jogo é baseado nisso, tá? É você ficar o tempo inteiro balanceando... A quantidade de força de trabalho, né? E linhas de produção na sua cidade. Eu vou aumentar pra cá já. Deixa eu ver. Vou aumentar pra cá, na verdade, né? Ó, tô falando que eu troquei... Já joguei por duas horas já. Obrigado por me avisar. Tá, vou aumentar aqui minha... Minha quantidade de fazendeiros. Sempre colocando a... Não esquece de colocar as ruas em volta. Aí, beleza. E agora eu já posso continuar dando upgrade já nas casas, ó. Então eu vou apertar a tecla U aqui e vamos dar upgrade nessas casas. Vai diminuir minha força de trabalho, mas na sequência já vai aumentar de novo. Porque eu tô colocando mais casas. Cada... Lembra... Lembrando, tá? Não esquece de um detalhe. Cada casa dessas aqui de fazendeiro, ela ocupa até 10 de população se tiver com todas as necessidades supridas, né? Porém, quando você dá upgrade na casa, não esquece que você tem um aumento dobrado, tá? Então você sobe de 10 de população pra até 20. Mas pra essa população começar a aumentar, você precisa começar a produzir as outras demandas, tá? Que no caso aqui é linguiça, pão, sabão, escolas, tá? Que ainda tá bloqueada ainda aqui. Então a gente vai começar a entrar nessas produções já nesse episódio aqui. Olha lá, tá aumentando a força de trabalho de fazendeiros, ó. Já vai ficar ok já. Olha lá. Menos 2, menos 1, já vai ficar ok a força de trabalho. Então não vai faltar mais trabalhadores. Vamos ver como é que tá a minha produtividade aqui. Ó, 99%. 99%, tá vendo? Igualou. Agora sim, agora tá certo, ó. Produção 100% aqui. A cada 30 segundos sai 1. Então se a cada 30 segundos sai 1, ele consegue suprir duas fábricas de tijolo em 1 minuto. Perfeito? Acho que até aí tá tudo ok, né? Eu tenho outra mina aqui. O que é que tá me avisando aqui? Ah tá, isso aqui foi do primeiro episódio que tava sendo atacado. Fala nisso. Deixa eu apertar o tab aqui. Deixa eu explicar um negocinho pra... Ah, já tá até aqui mostrando. É... Toda vez que você encosta numa área dessa costeira aqui com o navio... Tá vendo que fica mostrando aqui pra você? Ó, você pode... É... Construir... Um... É... Um posto de troca, né? Então você pode trocar materiais entre as ilhas. Por que que não é interessante eu fazer isso agora? O primeiro é de graça, tá? O primeiro é de graça. É... Porque custa 8 de ferro, mas eu não tenho nada de ferro. Ainda que eu me lembre, eu não tenho nada de ferro, né? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se o navio... Tá vendo? Eu não tenho nada de ferro, mas o primeiro acho que é de graça. Então o que eu vou fazer? Se eu for pegar alguma ilha, eu acho que eu vou pegar essa aqui que é mais próxima, né? Eu tenho aqui um... Um local aqui onde eu posso fazer o porto. Então eu vou apertar o tab aqui pra selecionar o navio. E vou trazer ele pra cá, ó. Pra esse ponto aqui. Eu vou pegar uma ilha aqui só pra... Pra vocês verem. Ah tá, o meu navio ele tá carregado com a primeira demanda aqui pra produzir uma... É... Um posto de troca, né? Ele já tá vindo pra cá. Então eu acho que o primeiro posto é de graça por causa disso. Porque já fica disponível. Ou também o que eu posso fazer? Eu posso levar o navio até aqui de volta. Pra pegar aquilo que tá disponível aqui pra mim. Se eu não me engano eu tenho um... Acho que eu tenho um capitão disponível, né? Ó, vamos olhar a nossa produção como é que tá. Ó, tá vendo? A madeira tá caindo muito rápido. Tá caindo muito rápido a madeira. Menos 5. Tá caindo a madeira. Então eu preciso aumentar a minha produtividade de madeira. Praticamente aí urgente. Tá? Então eu vou fazer... É... Outro layout desse aqui provavelmente. Deixa eu só tirar aqui que tem gente falando comigo. E eu não quero que ninguém fale comigo agora. Pronto. Resolvido. Tá? É um jogo que tem muita coisa pra ser feito. Principalmente no início. Tá? Então tem que ir prestando muita atenção. Ó lá. Já a minha... Aqui ó. Ficou com 100 de força de trabalho. Quanto eu preciso pra fazer um poço desse aqui trabalhando a 100%? Preciso exatamente de 100 de mão de obra. Porque eu preciso de 50 pro poço. E preciso de 25 pra cada fábrica. Tá? Então repetindo esse layout aqui. A gente pode fazer aqui ó. Tá? Vamos lá. Ó. Achei mais uma ilha. O cara tá falando comigo. Mas eu não ligo pro que ele quer falar agora. Então vamos lá. Trabalho. Fábrica de tijolo. Eu quero produzir bastante tijolo. Começando pela... Pela fábrica aqui. Pelo poço, né? E duas fábricas. Né? Com um espacinho ali entre as duas. Uma aqui. E uma aqui. Minha produção de madeira deu um declínio alto, né? E vamos colocar aqui no meio aqui. Pronto. Lembrando que eu tenho que ligar isso aqui na cidade. Tá? Deixa eu ver aqui como é que tá a distância aqui. Olha isso. Pena que eu não coloquei rua em volta, hein? Porque senão ia dar perfeito. Vamos ligar aqui na cidade. Ótimo. Aqui eu não preciso chegar até lá. Eu só preciso contornar até aqui, ó. Pra rua ficar ok. E aí eu zerei a minha força de trabalho de trabalhador. Mas porém eu dobrei a minha produção agora de tijolos, né? Tá faltando ainda. Então vai demorar um pouquinho até estabilizar aqui a produção, né? Até acontecer o que aconteceu com essa produção aqui. Está estabilizado. 100% aqui, 100% aqui, 100% aqui. Perfeito. Ok? Vamos aumentar a nossa força de trabalho agora. Apertando a tecla U aqui e melhorando essas casas aqui. Certo? O que a gente precisa agora? A gente precisa começar... Ó, chegou aqui o navio. O que eu posso fazer com o navio aqui? Está vendo? Ó, peraí que não é aqui não. O que é que eu queria fazer? Colocar... Cadê? Eu não tenho nada pra colocar no item aqui? Acho que eu tenho sim. Eu não vou entrar nas rotas ainda nesse episódio, não. E aqui... Ah, aqui ó. Itens. Vamos colocar ela pra dentro aqui. E ela aumenta... Diminui a quantidade de dano recebido em 40%. Diminui a quantidade de dano em 40%. Ainda recebo mais 20 de bônus, mais 10 de força e força naval mais 5. Ela seria ideal no quê? Num navio de guerra, né? Mas por enquanto eu vou deixar ela nesse navio aqui. E tá ok. Isso aqui é pra eu começar um novo porto. Então eu vou levar pra lá já. Pra gente já ter um novo porto já nesse episódio aqui. Uma nova ilha, né? Vou trazer pra cá. Eu não sei se é o ideal. Pelo menos por enquanto eu não faço ideia se é o ideal. Vamos ver se ele tá indo já. Tá indo. Mas eu vou fazer só pra vocês verem como é que funciona. Já posso melhorar aqui também. E eu preciso produzir mais madeira, tá? Não vamos esquecer disso aí. Então mantendo esse layout aqui. Se eu trazer pra cá, eu tomei sem espaço desse lado aqui. Então acho que eu vou trazer pra este lado aqui, ó. Vou trazer pra este lado aqui. Então vamos fazer aquele esquema lá. Começando pelo... Pelo nosso... Ahn... Será que é o nome? Depósito, né? E aí colocando ali na diagonalzinha ali. Colocar onde vai processar. Essa madeira. Talvez aqui vai faltar um pouquinho de produtividade. Porque tem algumas minas aqui de óleo, né? Mas não tem problema. E agora aqui... Vamos ver onde eu consigo aqui uns 100% aqui. Aqui eu consigo 100%, ó. 96. Aqui eu também consigo 100%. 97 aqui eu consigo, ó. 97%, porém com 2 minutos de tempo de replantio, né? Tá vendo aqui, ó. Esse tempo ali é o tempo que vai demorar pra replantar. Mas eu consigo 100% da área. Aqui eu consigo 100% da área também, mas talvez eu atrapalhe a outra do outro lado. Aqui eu consigo 96%. Então eu vou colocar aqui. E aqui. É, aqui eu consigo 89% porque é por causa da... Da... Da área de óleo ali, né? Onde tem óleo ali. Pra aumentar seria pra cá, mas aí ficaria muito longe. Eu vou ter que pôr aqui mesmo, não vai ter jeito. Certo? Aí agora aqui as ruas. Pra gente manter a nossa produtividade alta. Liga uma rua lá. E aqui por enquanto, liga a rua aqui. Tá? Vamos aumentar a nossa produção de madeira aí, que tá muito baixa. Vamos ver se já deu uma aumentadinha. Cadê a nossa produção? Aqui. Ó, já ficou agora. Já voltou aqui pra... Caindo por enquanto. Tá caindo, mas já deu uma melhorada já. Qualquer coisa a gente aumenta a produção também. O que a gente precisa agora pra continuar aumentando a população de trabalhadores? Porque no momento eu só tô aumentando a população de trabalhadores retirando fazendeiros. O problema é que toda vez que eu tiro fazendeiros, eu preciso repor eles com casas. Tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa agora de uma área de... De produção de linguiça. Pra gente poder suprir aí o... É... Os trabalhadores e aumentar a população deles sem que eu precise retirar fazendeiros. Tá? Porém a minha ideia inicial é que toda essa área aqui seja de trabalhadores, tá? Eu vou ter aqui... É... São... São... São oito, né? São oito... Isso, oito... Oito vezes quatro é trinta e dois, né? Isso? Trinta e dois. Eu vou ter... São trinta e duas casas com vinte de força de trabalho. É isso mesmo? É... São trinta e duas casas com vinte de força de trabalho. Isso vai me dar seiscentos e quarenta de força de trabalho. Só nesse meio aqui. Tá? Se eu conseguir atingir a felicidade máxima. Tá? Nessas casas aqui do meio. Então eu vou... Por enquanto eu vou me ater a subir o nível dessas casas aqui. Desses trabalhadores. Aqui centrais aqui pelo menos. A madeira já tá aumentando já de novo. Deixa eu ver se tá subindo legal agora a madeira aqui. É... Ainda tá diminuindo. Eu preciso de continuar produzindo madeira, tá? Talvez eu faça mais aqui pra baixo aqui. Mais uma produção de madeira. Mas por enquanto vamos... Vamos deixar assim que eu acho que a madeireira aqui ainda não tá... Ah, tá. Ela tá plantando aqui, ó. Tá no plantio. Ó, diminuiu nossa mão de obra. De fazendeiros. Então foi o que eu disse. Então tem que continuar aumentando a mão de obra de fazendeiros. Pra gente não perder as nossas linhas de produção mais baixas aí, né? Que é madeira. Vou colocar aqui. Tá faltando madeira agora. Tem que aguardar agora. Não tem jeito. Aí. Certo. O que a gente precisa agora? Precisamos da linguiça, tá? Não tem jeito. Pra aumentar a felicidade aí e tudo. Acho que o navio chegou lá. É muita coisa ao mesmo tempo. Principalmente no início aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fundar essa... Esse ponto de... De troca aqui. Essa ilha vai passar a seminha quando eu fizer isso, tá? Essa ilha aqui. Ela é fértil pra grãos. É... Roup. Se eu não me engano... Eu acho que é lúpulo. Dá pra fazer cerveja. E... Pimenta, né? E couro. Tá? Então eu vou fundar aqui só pra gente ter. Olha lá. O cara ficou bravo comigo. Porque eu peguei a ilha. Tá vendo? Ele não gostou não de eu ter pego essa ilha aqui. Mas o problema é dele. Ele que vem é... Ele que vem é resolver comigo aqui. Eu vou colocar o navio agora pra dar uma explorada. Do lado de cá. E essa ilha aqui é minha. Eu já posso já construir nela já se eu quiser. Se eu quiser eu já posso até... É... Começar a trabalhar nela aqui. Eu não sei exatamente... Eita, tô longe dela. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui. Já poder colocar, por exemplo, aqui um... Um mercado. Ó, eu tenho madeira disponível. 40. Se eu quiser eu já posso até iniciar aqui. Olha lá. Tá vendo? Uma nova vila. Então é o mesmo esquema. Tá? Eu tenho área disponível. A população é global. Então se eu começar a fazer aqui o mesmo esquema que eu fiz lá. Tudo é contato. Tá? Todas as suas ilhas são somadas à população. E a força de trabalho também. Tenho quase certeza que a força de trabalho também é somada. Ih, caramba. Fogo lá. Onde pegou fogo? Hum, acho que eu tenho que colocar um posto de bombeiro aqui, ó. O bombeiro vai chegar lá pra resolver. Mas eu vou colocar mais um aqui, ó. Tá? Pra aumentar a minha cobertura aí de proteção a incêndio. Principalmente nessa área aqui. Tô produzindo muito tijolo. Tá? Então o que eu vou fazer? Como minha produção tá alta. Eu acho que agora estabilizou a minha produção de madeira. Não, ainda não. Mesmo aqui estando a 100%, eu acho. 85. É, aqui acabou ficando 85 por causa da área de cobertura, né? De plantio. Vamos aguardar pra ver, tá? Porque o tijolo aqui demorou um pouquinho pra estabilizar, mas tá 100%. Aqui também tá 100% esse tijolo. O bombeiro... Vamos mobilizar aqui um pessoal pra trabalhar junto com o bombeiro. Eles só mobilizam, tá? Os cidadãos só se mobilizam pra trabalhar junto com o bombeiro quando eles estão felizes, tá? Se o nível de felicidade estiver baixo, eles não se mobilizam, tá? Então aí só fica um bombeiro só disponível pra trabalhar. Então toma cuidado aí pra manter a sua felicidade alta. Vamos continuar aqui aumentando a força de trabalho. Subiu pra 100% de novo. E agora o que eu posso fazer aqui? Com os meus trabalhadores. Eu posso... Eu fiz pra... Coloquei lá pra produzir velas. Não coloquei, né? Isso aqui é produzir velas aqui pra fazer barcos. Posso colocar isso aqui. Aqui. Uma cidade... Uma cidade, ó. Uma estrada aqui, ó. Pra ligar os dois... Não, era aqui na verdade. Aqui vai ligar os dois e aí ele faz em linha reta e aqui sai daqui pra entrega aqui. Então eu fiz errado, né? Eu quero que entregue aqui. Esse posto aqui tinha que estar um pouquinho mais pra cá. Mas não tem problema. A distância aqui é mínima. Mas eu fiz errado aqui. Isso aqui deveria estar de frente com o... Esse foi o meu erro aqui nessa parte, né? A entrega aqui. Ela tá ocorrendo em tempo real. De lã. Pra entregar aqui pra produção de roupa. Porém, a entrega de produção de roupa. Tá vendo? Esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui é um tempo que tá demorando pra chegar até lá. Que não necessitaria de estar esse tempo todo aqui andando pra lá e pra cá. Tá? Então pra eu resolver isso aqui, como é que eu poderia fazer? Eu posso deletar isso aqui e isso aqui. Né? E aqui eu posso fazer da seguinte maneira. Aqui eu coloco em linha reta a produção de lã. Né? De velas. E a produção de lã eu coloco aqui em linha reta com a produção de velas. Tá? Qual que é a demanda aqui? Mesma coisa. A demanda aqui é 30... É 30... É 1 a cada 30 segundos. E a produção é 1 a cada 30 segundos. Então aqui é 1 pra 1. Tá? Uma produção aqui de lã vai suprir uma produção de velas. Vamos colocar só aqui os campos de produção. Perfeito. Agora aqui eu já vou começar a produzir vela logo mais. O que que trabalha aqui? Tá? São trabalhadores que vão aqui na produção de vela. Não são fazendeiros. Então já diminuiu pra 60. E agora eu tenho velas já produzindo. Quando eu libero a parte aqui do... Do porto. São vários itens que eu tenho disponíveis aqui agora pra construção. Talvez um dos mais importantes aqui no início. Seja o depósito. O depósito ele aumenta em mais 50 na ilha que você tá. O estoque de coisas. Tá? Então eu vou produzir. Vou colocar um aqui. Tá? Ele gasta 10 de... De tijolos. Tá? Olha lá. Vou colocar um aqui. Talvez um aqui também, né? Por que não? Pra aumentar em 100 aí nossa produção. Aí, ó. Tá vendo? Você pode colar um no outro. Você pode ir espalhando, tá? Você não pode colocar nas áreas onde... É... Fica pra pesca, né? Essas áreas aqui você não pode colocar. Mas se eu quiser eu posso colocar um... Colar um no outro aqui, tranquilo. Eu posso girar, ó. Tá vendo? Você pode montar seu porto da maneira como você quiser. Caso você não queira montar seu porto... É... Construindo assim. Você pode montar seu porto... Dessa maneira aqui, ó. Com... Esticando aqui as linhas aqui, tá vendo? Só que gasta muita pedra, tá? Mas você pode montar da maneira como você quiser. Se você quiser montar pra cá também, ó. Colocar esticado. Fazer um pier pra cá, ó. Você também pode... Dessa maneira você pode construir... É... As áreas de pesca pros lados também. Eu vou... É que se você construir aqui eu vou gastar muito tijolo. Mas vocês entenderam a ideia, né? Tá vendo? Olha lá. Você pode fazer o que você quiser. Você pode invadir o mar aqui, tranquilo. Só tem que tomar cuidado com o preço, né? O preço é alto que você paga. Tá, eu aumentei em 100 agora meus depósitos. Ó, a madeira agora voltou a subir. Tá tudo subindo. Tijolo, peixe. Tá tudo subindo. O peixe tá estável. Estabilizou a produção de peixe. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Aumentar minha produção de peixe. Aqui, ó. Vou aumentar minha produção de peixe. Não esquece de ligar aqui. Tá, então é um jogo que você sempre tem que estar mantendo a sua produtividade. Ó, tem uma quest aqui. Vamos ver. O que ele quer aqui? Aceito. Tirar uma foto dos... Eu acho que era Firefighters, né? Ele quer uma foto dos bombeiros. Então, quando você entra no modo de foto aqui, o WASD, você pode movimentar com umas setas aqui do teclado também. Tá? E vamos tirar uma foto aqui então pra ele do... Do bombeiro. Quando aparecer ali... Aqui, ó. É porque tá focado, ó. Tá vendo as setinhas em volta? Se eu tirar aqui, ó. Tá vendo as setinhas? Some em volta, ó. Se eu focar aqui certinho, ó. Olha lá. Apareceu as setinhas em volta. Tira a foto. Perfeito. Enviar a foto. Ele vai me dar alguma recompensa. Olha lá. Me deu um... Power Loom. Ih, não deu tempo de ler. Mas eu acho que é o Alfaiate, não é? Ele fica disponível pra mim, esse item, pra produtividade. Eu acho que eu tenho que usar aqui com... Isto aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou colocar ele próximo aqui à área de... Produz... Aqui, ó. Aqui vai pegar toda a área de produção do... De lã, né? Da área de... Que produz lã. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se eu tô certo. E agora aqui... Ó, isso mesmo, ó. Aumenta a produtividade em 35%. Afeta todas as indústrias de tecido. Tá vendo, ó? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui produz tecido, então... Olha lá. Que beleza, ó. Aí, já temos uma produtividade aumentada de 35%. É muita coisa, tá? É muita coisa. Isso vai... Vai acelerar demais aqui nossa produção aqui. Já temos aí um item já que melhora muito a nossa produtividade. Tá? Pelo menos na área de tecido. Ok. Voltando agora à parte das linguiças. Acabei não conseguindo fazer, né? O episódio chegou no final. Mas é que é muita coisa ao mesmo tempo. Vocês viram? Eu fiz aqui a outra ilha aqui. E eu tive que aumentar a quantidade de força de trabalho e tudo mais. Acabei colocando gente aqui pra trabalhar. O negócio aqui foi louco. Deixa eu colocar em linha reta aqui a rua aqui. Só pra eu não esquecer. Eu tenho 30 de madeira disponível nessa ilha. Tá vendo? Toda vez que você clica em cima de uma ilha, você mostra a quantidade de itens que você tem disponível. Lembra que eu tava com 10 de ferro disponível pra construir o posto de troca? Então, sobrou 2 aqui nessa ilha. E 30 de madeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais fazendeiros aqui. E eu vou deixar essa ilha aqui pra fazer... Pra tratar da força de trabalho de fazendeiros. Então, aqui eu vou... Eu acho que talvez seja uma boa ideia. Eu trabalhar só com fazendeiros aqui nessa ilha. Eu vou fazer... Assim... Assim... Tem que fazer alguma coisa errada aqui. E assim... Eita! Aqui... Só pra gente finalizar o episódio já com outra ilha... Já colonizadinha. E é muita coisa pra fazer, mano. O jogo é... É bem extenso nesse sentido. Ó, acabou a minha madeira aqui. Por que que eu não poderia ter feito isso que eu fiz agora? Gastar toda a madeira? Deixa eu até desfazer aqui. Porque eu preciso fazer... Eu preciso de pelo menos 10 de madeira... Pro... Pra fazer o... O armazém. Tá? Preciso de pelo menos 10 de madeira aqui pra fazer o armazém. Só que vai ficar pro próximo episódio, tá? Esse aqui já tá de bom tamanho. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários aí... Qual o nome que eu colocaria nessa próxima ilha aqui. Tá? O melhor nome aí nos comentários aí... Eu vou apelidar essa ilha aqui. Tá? Ela é bem grande. Ela tem bastante coisa. Ela tem... Depósito de ferro, carvão... Ah, beleza. Tem bastante coisa. Ó, liberou aqui o jornal. Tá? O jornal vai... Publicou alguma notícia aqui. Vamos ver o que o jornal vai publicar. Olha aí que beleza. Temos uma diminuição de 5% na chance de... De manifestações. Um aumento de mais 5% na felicidade. E... Aqui... É... Neutro, né? Quanto à exploração, ficamos neutros. Vou mandar publicar. Não vou nem editar. A gente pode editar o jornal, tá? Você clicando aqui na edição... Você pode arrastar uma notícia. Por exemplo, se eu quisesse mais felicidade. É... Gasta influência, tá? Eu vou arrastar essa notícia pra cá. Olha lá. Só que ele não fica muito feliz quando muda a notícia. Ele dá uma... Ele dá uma resmungada, tá? Então eu vou remover aqui. Eu não quero que faça isso. Vou manter da maneira que tá. E vou mandar publicar dessa maneira. Tá? Tá ótimo. Não vamos gastar nossa influência. Vamos manter da mesma forma. Nosso saldo tá positivo. Nossa força de trabalho tá ok. Produção tá ok. Temos bastante tijolo já. Depois a gente vai dar uma procurada na ilha. Ver se tem mais minas de... Tem três, né? No caso, né? Tem uma aqui e uma... Ah lá. Tem uma lá em cima. Clicando aqui você vai direto pras minas, ó. Clicando aqui em cima do... Do recurso. Você vai direto pras minas. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho